Falei galera, beleza? Hoje vai ser o vídeo, o dia de fazer vídeo, cara. Vou tentar deixar a minha capinha aqui mais 15, galera. Então, hoje a gente vai tentar fazer isso. Cara, eu espero estar com muita sorte para que dê tudo certo. Acho que eu vou por um som aqui. Vou por um som, não se tomarem que... Deixa eu só deixar certinho aqui. Eu espero que eu consiga deixar mais 15 essa capa hoje. Vamos testar primeiro como é que está o rate da... Da CM, falhou. Ok. Ok. Muito medo, cara, de... De não conseguir. Falhou. Ok. Falha. Sucesso. Sucesso. Falhou. Cara. Falhou. Sucesso. Estou extremamente nervoso. Estou extremamente nervoso. Estou extremamente nervoso, galera. Totalmente sem padrão. Vamos. Vamos lá, galera. Seja... O que Deus quiser. Ai, falhou, cara Caralho, velho, eu não boto fé, velho Nossa, desanimei agora, de um jeito Das outras vezes eu não tava tão desanimado assim, não, cara Mas dessa vez eu confesso pra vocês que Olha, cara Ai, meu Deus do céu, cara Caralho, boto fé, velho Essa capa não vai ficar mais 15 não com essa porra, velho Puta que pariu, velho Eu fico um putaço da vida com isso Meu Deus do céu, cara Será que é tão difícil assim, velho? Como é que os caras conseguem? Caralho, velho De verdade, eu já tô já na cara que desânimo, velho Meu Deus do céu, cara Essa senha aqui nova Tá me castigando, velho De verdade mesmo, não é possível, cara Meu Deus do céu, cara Ai, ai, ai 11, 12 Tá falhando a mais 13, velho Esse jogo tá amaldiçoado pra mim, velho Vá pra vocês, eu vou parar de jogar, velho Ó, vou parar de jogar, velho Ok E aí, eu não boto fé, cara Tem um Charles agora Ai, meu Deus do céu, cara Eu não boto fé nisso, cara Não aguento mais isso Cara, o que que eu fiz, velho Cara, o que que eu fiz que eu não tô entendendo aqui 50 Charles Ah, vou dar um Charles Cara, eu comprei aqui as... Ah, eu não tinha Charles, velho Nada a ver Eu não tinha Charles Eu não tinha sou pra comprar Foi isso que aconteceu Agora sim Eu achei que tinha comprado e não tinha Eu fiquei tão nervoso, cara Que até perdi, ó A vontade de gravar aqui, cara Essa é a última vez que eu tento Pior que dois TCA eu tenho que deixar aqui no meu shopping Que já tá vendido já Amigo meu TCA, TCA Já era Já era E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem dois aqui Mas esses dois já não são meus É, não tem o que fazer, cara Que pica Como diria meu amigo Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu, cara Jogo filha da puta, cara Tem que tomar cuidado agora Tá cheio de talismão a 5% Cara, que é 10 bless, mano 12 Ah, mas esse aqui é Não tem como usar dois Cara, que decepção, velho Decepção, caralho mesmo Tenta deixar mais três Vamos usar esse outro TCA aqui Depois, ó Eu pego Ó, Henrique Vou usar o TCA aqui Queria segurar pra você, tá É, hein Vou falar pra vocês, velho Eu desisto Dessa capa aqui, velho Fazer o que, né, cara Eu tenho que pagar, né Não tem o que fazer Decepção, galera Uma decepção Desgraçada Fica mais três Menos esse caralho aqui, velho Porque não vai pra frente, não Velho do céu, cara Esse negócio aqui não funciona Não vai pra frente, não, cara Ah, meu Deus, cara Que ódio desse negócio, velho Vocês não fazem ideia Isso aí, galera Tô tristão pra caralho Tô de cara com esse jogo do capeta aqui Vou voltar pro meu spotzinho Pra upar de boa ali E... É isso aí Aguardem Ainda retorna A tentativa de upar A capa com mais 15 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau